O que é que você quer ser meu sócio? Vou ter 15 moleques, 15 moleques trabalhando pra mim. Ah, esse é o meu garoto. O meu sócio é esse, o meu garoto. Não tem mãe? Ela sofreu um acidente de moto com o namorado. No hospital me disseram que ele estava bêbado.